Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos ao seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar, pessoal, sobre esse concurso aí, que as inscrições vão começar agora para a Câmara dos Deputados, pessoal, isso mesmo. Ao todo são 749 vagas, tá? E aí o que acontece, gente? Tem uma coisa que é muito interessante. As provas vão ocorrer em todas as capitais do Brasil. Ou seja, você não vai precisar viajar para fazer um concurso desse, tá? Esse concurso é nível superior e eu vou mostrar para vocês aqui qual vai ser o salário de quem passar nesse concurso, tá? Aqui é a distribuição das vagas, tá certo? Contador, informática legislativa, técnico material patrimonial. Vem mostrando aí as vagas em cada área. Você pode pausar o vídeo um pouco, dar uma olhada aí melhor naquilo que lhe interessa, tá certo? O cadastro de reserva, o total de vagas, tá bom? O maior cadastro de reserva que tem aqui é a atribuição técnico legislativa. São 217 vagas aí o cadastro de reserva. Ei, será que vale a pena fazer esse concurso? Vamos dar uma olhada aqui no salário. A gente tem aqui que os salários partem de R$26.196, né? As exceções são para os cargos do edital 4, na atribuição consultoria, que os salários vão partir de R$34.812,00. Taxa de inscrição R$95,00 e R$120,00, tá certo? Então, você tem nível superior? Vale super a pena tentar aí o concurso da Câmara, né? Que com certeza, né? Vale muito a pena aí, tá certo? Bem, as provas vão ser aplicadas em todo o país. E aqui, ó, vocês têm as datas, né? Dia 3 e 10 de dezembro são as datas aí das provas, tá certo? Distribuídas aí as provas por cargos. Então, vale a pena demais, sem sombra de dúvidas, tentar esse concurso. Deixando aqui mais essa sugestão para vocês, tá certo? Lembrar, eu trago muito conteúdo aqui. O meu canal de matemática básica, que é exclusivo para aulas básicas de matemática. E eu também tenho preparações, concurso dos Correios. Eu vou, tô lançando e-books, o link tá na descrição. Concurso do IBGE. E lembrar, pessoal, já tenho todas as aulas postadas aí de matemática básica do concurso do IBGE, tá certo? Tem lá conhecimentos do IBGE também. Tudo para você que vai fazer o concurso do IBGE. Sempre trazendo aqui informações, notícias, tudo o que você precisa para ficar por dentro do mundo dos concursos, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima. Valeu! I don't know what you want.